Na Índia, o governo teve um papel muito importante na bancarização. São países diferentes, são modelos diferentes, mas para aumentar a digitalização, o governo deveria participar mais do processo no Brasil, na sua opinião? Na Índia, o governo teve um papel muito importante, criando uma inclusão financeira, trabalhando com o mercado financeiro. Este mesmo caso de estudo, você pode aplicar no Brasil, onde o mercado financeiro, trabalhando junto com o Banco Central e o governo, cria mais bancarização da conta. No caso da Índia, nos últimos cinco anos, com este plano de governo, duplicou e dobrou o número até 80% de bancarização na Índia. E ao mesmo tempo, pelo que eu vi nos números que o senhor apresentou, são quase 2 mil bancos na Índia. Aqui no Brasil, há uma consolidação. Ter mais bancos incentiva mais a competição? 1.900 aproximadamente bancos na Índia e mais de 18 bancos de público, de governo, e eles estão criando consolidações. Então, alguns bancos têm disponibilidade em alguma região, alguns mais nacional, mas no princípio dos bancos são 15, 20 grandes, mas todas mais são origens do país, do estado, da região. Com relação à biometria, a Índia fez um trabalho de uma biometria nacional. O Brasil está tentando ter uma identidade nacional, ter um cadastro nacional de biometria, mas ainda há muito por fazer. Qual foi o benefício de se ter essa biometria única nacional? O Brasil está trabalhando para fazer uma identificação única no Brasil. Na Índia, esse programa de inclusão financeira começou 10 anos atrás, mas o governo criou um conceito de ADAR, uma biometria única, porque 1.390 bancos, cada banco tem a própria sua identificação única. Então, o governo criou um conceito de ADAR-Card, que significa uma identificação única para fazer entidades. Onde ajudou isso? Isso ajudou para criar uma bancarização de cidadãos de baixa renda, que não tem acesso a serviços de governo. E com esse conceito, eles criaram mais número de contas bancárias. E o benefício foi na Índia, em algumas regiões remotas, onde não tem acesso a bancos. Você recebe alguns planos de governo, como Bolsa Família no Brasil, recebe benefício no dinheiro, não recebe no cartão. Então, incluindo esse tipo de pessoas, evitaram fraude e partilha de dinheiro, porque se você não tem uma identificação única, você pode criar identidades múltiplas. E a inclusão de bancarização ajuda também a criar esses habitantes em uma economia formal. O futuro está indo para o Open Banking. Aqui no Brasil, a gente vai ter, em 2020, Open Banking, muito provavelmente, o cadastro positivo e a lei geral de proteção de dados. Como é que você enxerga esse futuro? Como é que você enxerga o Open Banking chegando a países como Brasil e Índia, por exemplo? Open Banking é um conceito de adaptação de novas tecnologias e novos pensamentos do futuro. Nossa visão de TCC para um banco incremental do digital é criar esse ecossistema e criar mais adaptação de tecnologias, como Open Banking, criar diferentes mídias de pagamento e criar mais plataformas para o futuro. E isso vai ajudar bastante para o futuro, para o mercado financeiro. Transformação digital acabou? Eu falei, como em minha palestra, não vai acabar, vai ser uma jornada continuamente. Dez anos, quinze anos atrás, era do iPad, depois foi celular e agora é mais como dispositivo variável. Então, não vai acabar, sempre vai ser uma mudança e jornada de transformação um dia para o outro dia. Mas velocidade vai ser mais rápido de mudança. Obrigado. Obrigado.